Yo, yo, boa, 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 salve a família, diretamente da Quebrada, MC Moreno, MC Nil, tem Odoro, é assim ó Nós seguimos nossa vida assim na pura humildade Nós vem lá da perifa, mas tem objetividade Objetivo de entrar na sua mente pra poder te conduzir ao bem e sempre te guiar Um dia desses parei pra escrever uma música E só me vim ao pensamento que não são do bem Porque também a vida tá uma bagunça Não sabemos mais a verdade e nem quem é quem Por isso que eu vou descer, tomar um banho de mar Tirar essa energia querendo me rodear Comer um camarão degustando uma breja Com a consciência limpa isso serve da maneira Eu vou descer pro litoral e pular sete ondas Quero espantar toda a inveja que tá rodeando É que por onde a gente passa algumas minas ponta Fala isso aí, Edu corre ou trampar cantando É 2019 né, marcha nos trampos Outra ideia, outro sotaque Os moleque é foda mesmo Na labela é vá pra bate As melhor todas comemos Na nave ninguém tá vendo Lacrada passando em vento É nós que faz com vontade Por isso que elas tão querendo Nós é muita bandidagem Pro seu terreno pequeno Nascer de vai sem massagem Buscar do que tá pretendendo Pra nós não existe veneno E quanto mais gama nós tá correndo Na mente a portabilidade De com as palavras nós tá obtendo Delife, gangue, fumaça pro ar Bair os patacos, piranha nós tem Tô faturando nível escobar E o nosso lema é só passar bem Tom de debaixo e ao me expressar Balazinho que encontrar nós tem tá bem Nossa blindagem é de outro lugar Bate de frente é melhor pensar bem Outra ideia, outro sotaque Os moleque é foda mesmo Avisá lá que nós é um momento Maloqueiro tá vivendo bem Diferencia do nós tá Olha só minha gomata, o arém Impossível dessa vida não desfruta Se chama várias puta, convém Tem espaço e ideia vai trocar Mas claro, nós já sofreu também Nas ralé muitas deram risada E agora eu tô vivendo assim Tô nem aí pra nada Investindo em canções e nem mim Só lança nas pancadas E as pedra que tu me atirou Só serviu pra mais letra compor E o diário de um vencedor Mostra quem é o Trump Quem é sossegado Propositalmente Eu escolhi só os verdadeiros E com o tempo decorrente Eu fui fazendo mais dinheiro Vai segurando Essa moleque monstrão Pra cima é o lema